Quando o sol vai se escondendo Batindo a escuridão Uma lágrima que explode Sem pedir se pode até cair no chão Coração gira no peito Feito um unho de vento E uma lembrança pichota Vira cambalhota no meu pensamento Eu rodo contando estrela Até ver o mar cadente Faça ela três pedidos Pra ser atendido e juntar a gente Deus, que beleza Deus, que saudade O amor é um bicho louco Que num corpo a corpo traz felicidade Deus, que beleza É o sol que brilha O amor é mais gostoso Só que a saudade põe a armadilha Coração gira no peito Feito um unho de vento E uma lembrança pichota Vira cambalhota no meu pensamento Eu rodo contando estrela Até ver o mar cadente Faça ela três pedidos Pra ser atendido e juntar a gente Deus, que beleza Deus, que saudade Deus, que saudade O amor é um bicho louco Que num corpo a corpo traz felicidade Deus, que beleza É o sol que brilha Deus, que saudade O amor é um bicho louco Só que a saudade põe a armadilha Deus, que beleza Deus, que saudade O amor é um bicho louco Que num corpo a corpo traz felicidade Deus, que beleza É o sol que brilha O amor é mais gostoso Só que a saudade põe a armadilha O amor é mais gostoso Só que a saudade põe a armadilha